Hoje nós vamos aprender a modelar essa lembrancinha de Natal. Olha que gracinha que ficou esse potinho, que é uma ótima ideia para presentear nesse Natal do ano de 2024. Aqui eu coloquei uvas passas, porque eu estou muito fitness, mas é só para trazer uma ideia, né? E trazer o potinho cheio para vocês verem. Mas pode ser balinhas, chocolatinhos, biscoitinhos, enfim. Bora aprender? Para essa aula eu estou usando aqueles potinhos, os mini potinhos de condimento, que geralmente a gente compra em um kit de quatro, sabe? Então é bem pequenininho. Os pesos e as medidas eu vou passar aqui para vocês relacionados a esse tamanho de pote. Mas essas técnicas vocês podem utilizar em qualquer tamanho de pote, tá bom? Eu raspei e coloquei cola branca para dar uma maior fixação na minha massa. E eu coloco um pedacinho de massa ali, agora sem peso nenhum, porque o único objetivo dessa massinha é fazer com que fixe bem a minha bolinha e fique sem nenhuma abertura nas laterais. Entre a bolinha e a tampa do potinho. E aí a gente vai deixar bem lisinha a bolinha com o potinho, que vai ajudar no acabamento. Para cobrir essa tampa nós vamos precisar de aproximadamente 30 gramas de massa. E eu faço uma bolinha, achato, coloco em cima ali da minha bola de isopor e vou puxando a minha massa para baixo, tá? Quando já chega ali quase no final, eu pego a tampinha na minha mão e vou girando essa massinha entre a minha mão para que a massa venha para baixo. E eu dou leves puxadinhas com a palma da mão para tirar todo o excesso de massa. E a dobrinha que fica abaixo da tampa, eu também dobro e eu só vou cortar dois dias depois, quando essa massa estiver quase totalmente seca, tá? Eu faço o movimento de girar entre as minhas mãos ali de coxinha, para tirar o excesso também da tampa como um todo. E tiro, corto esse excesso para fora com a tesoura. Alisa bem bonitinho para tirar a marcação de dedo e nós vamos deixar reservadinho enquanto vamos dar início à modelagem do rosto do nosso Papai Noel. Eu vou utilizar uma bolinha de 30 milímetros e a mesma quantidade em tamanho dessa bolinha da massa na cor pele. Eu posiciono somente na frente da minha bolinha, a minha massa, aperto e marco o meio dela com a ajuda de uma esteca, para marcar ali a área dos olhos. Mas, eu deixo bem marcado, porque eu quero que fique uma bochecha, né, bem proeminente no meu Papai Noel. Na parte de baixo, eu divido ali no meio e separo as duas bochechinhas, deixando elas bem arredondadinhas e bem gordinhas. Eu não estou preocupada, nesse momento, com queixo, com boquinha, porque não vai aparecer na nossa peça, tá? Então, todo aquele excesso que ficou abaixo da área do olho, eu uso como bochecha. E aí, a gente vai alisar e deixar bonitinho para colocar os olhinhos. Eu vou usar um olho adesivo. Vocês usem aí o olho adesivo da preferência de vocês. Eu escolhi até um tamanho P, para ficar um olhinho mais delicadinho. Mas aí, vai de gosto, né? Esse aqui é um olho resinado, tá? Com uma esteca de agulha, eu faço duas marcaçõezinhas ali abaixo dos olhinhos, pra fazer tipo a ruguinha, né, do Papai Noel. E eu vou pegar, mais ou menos aí, uma graminha de massa da cor pele, pra fazer o nariz. Eu tinha pegado bastante, uma quantidade maior, achei que ficou muito exagerado. Então, eu diminuí esse narizinho. E também, vou pegar, mais ou menos, meia graminha, pra fazer as orelhinhas, tá? Faça duas bolinhas. Nós sempre, sempre tem que sovar e fazer uma bolinha sem rachadura, pro trabalho ficar bacana. Eu coloco as bolinhas na altura do olho. E com o pincel modelador, eu faço uma marcação colando a minha orelhinha no rostinho. Tá? Pra barba, eu vou usar 17 gramas de massa branca, e eu vou fazer como se fosse um quibizinho. Então, eu afino as duas laterais dessa minha bolinha, e vai ficar assim, nesse formato, e eu achato. E eu vou subindo um pouquinho pras laterais, e vou achatando pra dar o formato da barba. Fica como se fosse um triângulo com as duas pontas laterais mais esticadinhas. Eu vou posicionar abaixo do meu nariz. Olha só, como que a gente não precisava de se preocupar com o queixo, né? Porque a barba ali vai tampar tudo. Eu só ajustei o tamanho ali da finalização da barba da orelha, porque eu quero que apareça um pouquinho essa minha orelhinha. E eu encaixo na minha peça e aperto. No meu caso, nesse passo, eu não usei a cola branca da Tecbond, porque as massas já estavam bem molinhas. Mas pra colar o nariz, pra colar as outras partes, eu sempre uso a cola branca. No biscuit molhado, sempre cola branca, tá? Pro bigode, nós vamos utilizar uma grama e meia pra cada coxinha do bigodinho. Então, eu modelo uma coxinha e faço como se fosse uma vírgula. Esse movimento de vírgula pra fazer o movimento do bigode. Colo de um lado e do outro. E já vai ficando com carinha de Papai Noel! Eu pego um pedacinho pequenininho de massa, que vai de gosto, tá? Eu acabei nem pesando a sobrancelha, porque é bem pouquinho. Mas faço ali também uma coxinha alongada, pra ser a sobrancelha do nosso Papai Noel. Eu coloco até um volume maior, porque fica bonito, tá? Se a sobrancelha é mais gordinha. Pego um pedaço de arame galvanizado. Passo cola branca e vou fixar a cabeça do Papai Noel no corpinho, que é a tampa do nosso pote. Pra fazer o gorro, nós vamos utilizar 35 gramas de massa. Eu faço uma coxinha alongada e eu vou abrir a parte gordinha dessa coxinha com os dedos. Afundando o dedo ali e girando a minha mão, como se fosse uma cumbuquinha ali, né? Então, a gente vai abrir essa cavidade pra poder encaixar na cabeça do Papai Noel. Então, o tamanho correto dessa toquinha é o ponto que encaixa ali na cabecinha. Caso seja necessário, coloque um pouquinho de massa branca na parte de trás da cabecinha, pra dar acabamento ali, tá? Mas só se for necessário. Lembra que nós vamos colocar a touca e depois ainda vai vir o acabamento da parte branca fofinha. Uma outra dica é que vocês deixem esse gorrinho um pouco mais alto. O meu, tá vendo que eu deixei pra trás? Então, ele tá como se fosse caidinho. Quando você olha a peça de frente, não aparece muito gorro, o que tira um pouco a beleza dessa peça. Então, faça diferente do que eu fiz aqui e deixe o gorrinho pra cima, tá bom? Pode fazer a dobrinha ali, mas deixa pra cima. E aí, com uma tirinha de massa branca, a gente vai dar o acabamento nesse gorro e vai texturizar todo esse acabamento pra dar a sensação ali de pelinhos. Pra finalizar o gorro, eu também coloco um arame galvanizado, passo a cola branca da Tecbond e pego uma bolinha bem gordinha pra fazer a ponteirinha ali do nosso gorro. E texturizo também. Essa bolinha eu acabei não pesando. O importante é que ela seja maior do que a ponta do gorro, tá? Essa é uma observação bem importante. Pra trazer um charminho, eu peguei aí um pedacinho de massa branca, coloquei na frente, abaixo da barba e texturizei pra fazer o detalhe da roupinha do nosso Papai Noel. Olha só como que faz diferença, né? Fica super fofinho. Eu vou precisar de massa preta e eu vou usar a tinta da Tecbond, tá? A Tecbond tem uma linha de tintas tanto PVA como tinta para tecido e as duas dá pra nós tingirmos a massa. Eu vou tingir de preta, agora vocês vão ver que a minha mão vai ficar um pouquinho manchada a partir desse momento. A massa que eu utilizo pra tingir da cor preta tem que ser a massa natural. Massa tingida, vou abrir aqui um rolinho fininho, mas não tanto, que nós vamos fazer o cinto do nosso Papai Noel. Depois que eu faço o rolinho, eu achato ele com a ajuda do meu rolo. Eu vou colocar o cinto como acabamento na parte de baixo do meu potinho. Então, eu passo cola e vou colocando ali na parte de baixo. Ou seja, abaixo da rosca que o meu potinho tem. Pra dar um acabamento melhor e pra ficar tudo bem retinho, eu tiro as rebarbas ou aquelas partezinhas onde ficou mais gordinho com a ajuda da minha esteca de régua, tá? E aí vai ficar super bem acabadinho. Com uma graminha de massa amarela, eu vou fazer um quadradinho pra ser a fivela do meu cinto. Uma observação muito importante é, espera o pote secar, o Papai Noel secar, pra que você possa dar o acabamento nesse cinto, pra que a fivela fique exatamente embaixo do detalhe da roupinha do nosso Papai Noel, tá? Pra isso, o cinto, ele precisa ter um acabamento ali invisível, né? Então, na hora que você emendar, você dá um acabamento bonitinho ali, passa a água e tira todas as marquinhas, pra que você possa colocar a fivela no lugar correto depois. Eu recortei as rebarbas e esse foi o resultado do nosso pote.